Fala galera, aqui quem fala é o Bruno, e nesse vídeo de hoje mostraremos o novo mapa de Overwatch. Olá a todos, aqui quem fala é o Gustavo e esse mapa é de pontos, sendo que o primeiro time a fazer dois pontos no Quick Play ganha. Começamos a partida indo até o ponto junto com o time. Ao pular no ponto, mudamos para a cura. Morremos e eles tomaram ponto. Tem mais gente para tomar gama. Deixa eu pegar um copo aqui. Nem eu aqui. Meu Deus. Nossa. É o cara que toca o cavalo. É o cara que toca o cavalo. É o cara que toca o cavalo. É, sem acertar aquela última, tá o time grande esse cara. Tá alguma coisa. Eu acabei de pegar um personagem. Mesmo jogando a Mei para fora do mapa, morremos, mas o time conquistou seu objetivo tomando o ponto. Nota. Morena, morena. Está indo para o pai. Saia. Pelo menos que isso é tipo você? Ih. Esse tal, você morreu para a Mercê? Ia caia. Há aqui. E então, continuamos a nossa matança. E então, continuamos a nossa matança. Aquele outro macho, olha Aquele outro macho, olha Aquele outro macho Como é que eu vou fazer aqui na partida? Toma, vem cá Olha o macho Olha o cimento, pega ele na escota dele Olha o cimento, eu tô desesperando Olha o cimento Olha o cimento, vem do que eu tô morto Por que eles tão colocando Eu ia atacar meu marinho embaixo Porque eu tava foda Ah, macho Nossa amigo Marcos Jogou a ult da diva no buraco Portanto, não estranhe Essa zoeira Eu tei mó alegre Eu vou ficar lá embaixo Ah, que triste A gente tá com uma mesa ainda Nossa, não gostaram Bora, bora, bora Caralho Caralho E então Fizemos 1 a 0 Observemos Observemos Caralho Como de uma pele lindíssimo E Tem mínimos detalhes Que Deixou ele maravilhoso Esse jogo É uma surpresa, hein Caralho É Estão precisando Estão precisando É Estão precisando 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 Usamos esse elevador a nosso favor para não morrer e pulamos para ajudar nosso time. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, pegou pra descer Opa, que filha da puta, ali é uma setinha, cara Eu não consegui me apretar ali com ele O Heihard nos matou na saúde Mano, esse metra é ridículo, ela vem no X1 comigo assim, ó Só que não é tão e loucoode e uma sociedade Outro É muito difícil É muito difícil Não é horrível É muito difícil Tá feliz Eu to ela Eles vão lá em cima e pica. Deixa eu amar a hora. Tem que ficar lá em cima e pica. Simulante. Acha que já garantiu a vitória já. Ultamos só para garantir o ponto e fazer 2x0 nesse lindo 100% a 0. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem e acompanhem nosso canal no Facebook. Sigam-nos no Twitter e nos adicionem na Battle Tag. E até a próxima.